A Porto quer estar ao lado dos seus clientes em todas as fases da sua vida. A Porto é muito mais do que uma seguradora. Somos um ecossistema de soluções que usa tecnologia para facilitar a vida das pessoas. Há mais de 75 anos, somos um Porto seguro para as pessoas e seus sonhos. E fazemos isso por meio de nossas três verticais de negócios. Porto Seguros, Porto Saúde e Porto Bem. E para isso, contamos com a ajuda dos nossos colaboradores e colaboradoras, que são apaixonados pelo que fazem e estão sempre comprometidos a entregar a melhor experiência para os nossos clientes. Na Porto fazemos acontecer, sonhamos e realizamos. Vem você também viver essa experiência com a gente? Inscreva-se no Trainee Porto 2023! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho